Eu resolvi colocar o Raul no pior time do FIFA e o único meio dele sair de lá é fazendo gol. Isso pode não ser um grande problema, já que ele é um finalizador e tanto. Porém, a gente não vai poder jogar com o time todo, apenas com ele selecionado. Então a gente vai depender aí dos passos de alguns jogadores bem duvidosos. Nosso objetivo é chegar ao Real Madrid, mas até lá vamos ter que passar por uma série de clubes que vão melhorando conforme a gente vai marcando. Mas assim, apesar de nossos colegas de equipe melhorarem conforme a gente vai evoluindo de time, os nossos adversários também vão melhorar, o que vai complicar pra gente. E o primeiro time dessa lista para o qual o Haaland vai é o Shenzhen, lá da China. Como já diria o Jeff Bala, né? É uma baita de uma barca furada. Esse time que a gente tá jogando é tão ruim, meus queridos, que a verba de transferência deles é apenas 3 milhões de euros. Você tá maluco? Isso aqui é muito pouco. E o nosso primeiro jogo vai ser aí pela Liga Chinesa. Vai ser daqui quase 2 meses contra o Xangai. Então vamos avançar a data aqui, velho. Só lembrando um detalhezinho também é que a gente vai jogar aí no modo Ultimate, tá, cara? Não é nem no lendário, é no mais difícil aqui do UFC. Ó o homem chegando aí pra primeira partida dele. Imagina o que os caras devem estar pensando, né? Simplesmente num dia você tá jogando contra o Qin Zhang Guanzhan e de repente você vai jogar contra o Haaland. Vamos lá pra partida então, meus queridos. Olha só, vamos jogar com o Haaland. Inclusive eu vou jogar nessa câmera aqui de modo carreira jogador, velho. Caraca, eu acho que vai até dificultar as coisas pro nosso lado, porque definitivamente eu não sou acostumado a jogar nessa cam. Ó, já temos a primeira bola vindo pra gente. Haaland vai tentar fazer o pivô. Que isso? No modo lendário não tem molezinha pra ele não, tá? No modo Ultimate, aliás. Vai, tocou no meio. Meu Deus do céu, cara. O nosso time é muito ruim, clã. O nosso time é terrível. Vai, tirou. Tira! Meu Deus! Tira daí! Vamos, time ridículo. Caraca, é muito ruim. Joga no teu pai. Boa. Haaland, já fez a parede. Trabalhou na frente. Ali, ó. Na tua frente, filho. Tá esperando o quê? Meu Deus do céu. Cara, vai ser muito complicado. E eu não consigo ter visão de jogo com essa câmera aqui não, velho. Sério. Alguém aí joga com essa câmera? Comenta aqui embaixo, porque eu definitivamente não tô conseguindo. Eu acho que vai ser difícil demais pra mim manter aqui. Pelo menos tem uns ângulos muito da hora, né, cara? Olha isso. A gente consegue ter ali uma visão muito da hora do estádio no escanteio. Opa, tira daí! Haaland! Boa. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Sozinho. Isso. Dominou. Puxou. Passou na frente. Boa. Vou ter que jogar quase que com meia atacante, velho. Pra conseguir criar uma jogada. Por cima. Por cima. Vamos! Haaland! Ah! Não acredito, velho. É muito complicado jogar com essa câmera aqui. Ó, se eu for ver... Foi até boa a nossa movimentação, mesmo com essa câmera, cara. Mas eu definitivamente não consigo ter noção do jogo aqui. Agora sim. Agora sim as coisas ficam bem melhores pra gente. Inclusive o Haaland já vai pro primeiro chute, não rolou. Toca atrás! Toca atrás, filhão! Que isso? Que isso? Juizão caseiro demais, hein? Você tá maluco? Se bem que é nossa casa, então ele não é caseiro, não. É, cara. Eu dificultei demais pra gente aqui jogando apenas com o Haaland. E no modo ultimate porque o nosso time não toca na bola. Olha isso. Tudo bem que a gente é o pior time do país e, se eu não me engano, esse Xangai aqui é bom, tá ligado? Pra padrões chineses. Tirou. Bola na frente. Haaland. Haaland. Você tem velocidade, papai. Você tem velocidade. Botou na frente. Isso. Só que o gol tem que ser de você, né? Esse é o problema. O gol tem que ser dele, pô. Eu não posso tocar. Não pode ser assistência. Por isso que eu já vou arriscar aqui, ó. Arrisquei o chutezinho. Tocou atrás. Se quiser, toca atrás, hein? Se quiser, toca atrás. Não. Vem. Que isso, cara? Haaland vai pipocar na China. Boa. 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 Aqui. Agora. É Haaland. É Haaland. Vamos. 27 minutos pro nosso primeiro gol. Nada mal, velho. É, eu não esperava que fosse ser tão difícil quanto foi aqui. Só que no ultimate. E com esse time não conseguindo encostar na bola, é o que tem pra hoje, né? Pelo menos ali, o nosso querido Alessandrini conseguiu um belo passe e Haaland botou pro fundo das redes. E hoje o vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinadora de Liverpool, Barcelona e de outros clubes gigantes. Eles são extremamente confiáveis e têm um pagamento muito rápido. Você pode apostar em diversas ligas ao redor do mundo, como Brasileirão, Champions e ainda pode apostar em eSports. Então se você torce pra algum time lá no CS, no LOL, você também pode fazer suas apostas neles. E pra conhecer melhor a 1xBet, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. E se você quiser ir ganhar um bônus de 100% no seu primeiro depósito, é só você usar o meu código que é 1XIAE, beleza? E pra facilitar a sua vida, você ainda pode fazer esse depósito via Pix. Ainda mais que vamos ter uma terça de Libertadores, Milionários e Flamengo, às 19h lá na Colômbia. Já sabe onde apostar, né? Na 1xBet. Então agora é a hora do Haaland mudar de time. E olha que loucura e que coincidência, rapaziada. O nosso primeiro jogo do Mariners é contra o Al Nasser, então vamos ter ralo nesse R7. Cara, eu definitivamente não esperava isso aqui nesse jogo. E meu Deus do céu, cara, a seleção de uniforme aqui do FIFA deixou amarelo e azul contra amarelo e azul. Aí vocês não me ajudam, né, cara? Sabe o que tá aparecendo isso daqui, velho? O time A contra o time B do Sedex. Fala isso, não é verdade? Caraca, velho, parece o fute de final de ano dos Correios. Boa, bela roubada de bola. Tocou na gente, mas tocou errado demais. Jesus, mate. Vai, na frente. Isso. Chutou, ó. Bela travada. Haaland pode arriscar daqui. Eu forcei demais. Olha que excelente bola lá pro Bussal. Trabalha aqui com o Otávio. O Otávio vai tocar no Robozão. Perdeu. Caraca, Robozão. Aí não, né, velho? Boa. Vem trabalhando bola, tocou. Passou por cima. Isso, excelente bola. Será que a gente já vai fazer? Já vou arriscar daqui, ó. Não. Não. Errou. Não. Que isso? Ah, velho. Ah, eu fui muito burro, né? Fala a verdade. Eu quis que ele chutasse com força pra dentro do gol. Ele fez isso. Pegou tudo errado. Ah, que ódio, cara. Pô, mano. Ia ser com 11 minutos a menos do que lá naquele outro time, né, velho? Você tá maluco. Ia ser bom demais. Por causa que, assim, o Alnastro é mais forte que aquele Xangai lá que a gente jogou contra, tá ligado? E por que que não tá encaixando esse chute de trivela, velho? Robozão nela. Trabalhou com mané. Mané arriscou o chute. Mas o nosso goleiro conseguiu chegar. Na frente. Boa. 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 Haaland. Limpou. Quem que esse cara? Ele é muito rápido, velho. Ah, não. Eu queria botar a bola na frente e eu coloquei lá pra fora. Isso sim. 28 minutos. Já passamos aí do tempo que a gente levou pra fazer gol lá no Shenzhen, né, cara? Shenzhen. Como é que era o nome mesmo? Lá vem eles de novo. Tira daí. Olha o Alnastro. Que finalização terrível. Meu Deus do céu, cara. Esses caras são muito piores do que eu pensava. Realmente, rapaziada. Acabou o primeiro tempo. A bola nem tá chegando em nós. A gente poderia ter feito aquele gol lá aos 16. Mas eu acabei dando mole. E que isso? Ah, bom, Juizão. Bela roubada de bola. Trabalhou aqui. Haaland. Parou. Puxou. Chutou. Não. Ele matou a bola muito bem. E esse chute passou perto demais. Olha isso. Ah, cara. Um fininho da trave. Vamos lá. Pressiona aqui em cima. Pressiona aqui em cima. Isso. Olha o goleirão. Olha o goleirão se desesperando. Ai, eu saí da bola. Que burrice. Boa. Ganha, ganha. E ganhou. Isso. Ganhou. Na velocidade a gente ganha também. Haaland. Ah. Tô tendo quase que jogar sozinho. Não. O parceiro aqui. O parceiro em mim, velho. Mas tudo bem. Foi uma boa tentativa. Agora lá. De cabeça. Haaland. Vamos. Tinha que ser de bola parada, velho. Tinha que ser. Porque ali nas jogadas construídas esse time é uma negação. Meu Deus do céu. Também o time tem uma estrela, né, cara? Não tinha muito o que fazer. Olha lá. Cabeceou certinho. E o goleirão não conseguiu chegar. É, Haaland subiu no... Ele fez gol em cima do Cristiano Ronaldo, né, cara? Ou não? Foi em cima do Cristiano? Ah, não. Do Laporte. O Cristiano tava lá atrás. Mas, de qualquer forma, vamos agora para o próximo time. O nosso próximo time será o Mohrumbagan, lá da Índia, mano. Cara, imagina o Haaland no campeonato indiano. Isso ia ser uma coisa muito aleatória. E olha o over dos jogadores que a gente tem aqui no nosso time. 70, 63, 62. Já é melhor do que aquele time que a gente tava lá na Austrália. E principalmente o da China. Só pra vocês terem uma noção, o elenco lá da China tinha uns caras over 50 e poucos, velho. E eu acho que esses times aqui que são médios, tá ligado? Não são nem os piores do jogo, mas também não são os melhores. Vão ser os mais fáceis. Porque os adversários não vão ser tão bons e o nosso time também não vai ser tão ruim. E o nosso primeiro jogo vai ser aqui contra o East Bengal. Depois tem o Kerala Blasters, Odisha, Northeast United. Caraca, velho, eu não conheço ninguém. Na verdade, se a gente aceitar aqui o Champions Trophy, né? Aquele torneio de pré-temporada. A gente pode, inclusive, jogar lá contra o Central Coast, nosso ex-clube. Mas eu não quero. Eu quero jogar aí contra as equipes da Liga Nacional. Olha o homem descendo aí do ônibus. Isso daí sou eu, né? O Haaland tá atrás. Mano, imagina que loucura se algum jogador fizesse esse desafio na vida real, tá ligado? Tipo assim, eu acho que em questão de patrocínios e toda a burocracia que isso envolveria seria basicamente impossível, tá ligado? Porque é muita coisa que envolve o futebol, velho. Se fosse só vontade, as coisas poderiam até rolar, tá ligado? Mas por toda a questão burocrática, isso daqui se torna impossível. Mas seria muito legal, né, cara? Lá vem o time do East Bengal, os bengaladores. Ai, 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 será que já vai rolar gol? Não, tava impedido. E, cara, é mó engraçado esses times aqui da Índia, né? Por exemplo, se você for ver aqui a logo desse meu time, o Mohu Bagan, tá tipo escrito Mohu Bagan Super Giants. Tipo, super gigantes. Cara, que isso, velho? Os caras tão com o ego lá no topo, né? Vai tomar banho. Mas beleza, time. Vamos trabalhar essa bola. Tocou aqui no meio, ó. Isso, trabalha fácil, boa. No ralandinho. No ralandinho. Meu Deus, que demora, meu irmão. Sério, na vida real não é possível que esses caras são tão ruins. Eu me recuso a acreditar que os caras são profissionais, ganham dinheiro e jogam tão mal assim na vida real. Não é possível, cara. Lá vem o bengal. Meu Deus do céu, ruim demais. Inclusive o uniforme dos caras parece do Galatasaray, velho. Lá tá, a real. A gente pode receber aqui a nossa primeira bola. Isso. Haaland, na velocidade. Vai tentar trazer aqui, ó. Belo passe pra receber de volta. Mas não tem a visão, né? Não tem ali aquela visão que o De Bruyne teria numa hora dessas. Tá, agora eu posso receber, goleirão. Joga em mim. Joga em mim. Vou ganhar aqui, ó. Boa. Dominou. Trabalhou em mim de volta. Bela visão. Ai, ai, ai. Eu também forcei o passe no nosso queridinho ali, né, cara? Não era o momento. E lá vem o time deles. O Bengals tem todo o tempo do mundo pra chutar e fazer esse gol. E mesmo assim perdeu. É, em questão defensiva os caras não são tão fracos não. Mas ofensiva é uma ofensa se esses caras se chamarem de profissionais. Vamos lá. Haaland. Na velocidade. Boa. Nosso companheiro de equipe fez ali a parede. Mas desgraça de zagueiro. Velho, a gente veio correndo desde lá da frente, velho. Tinha todo o tempo pra conseguir fazer isso. Só que eu acho que agora vai. Aí, ó. Haaland. Puxando. Tentando liberar um espaço. Esse camisa 7 tá na nossa bota faz dois anos já, velho. E sabe o que é o tenso? Eu não consigo nem trabalhar com ninguém. Porque eles não voltam a bola em mim, tá ligado? Olha esse camisa 7. Me perseguindo esse safado. Mano, não dá. Aí, recebemos. Haaland. 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 Meu Deus. O power shot não entrou, cara. É muito azar. E já tá 34 minutos agora. Clã, de verdade, esses são os desafios mais difíceis que eu já gravei aqui. Parece que cada vez eu complico mais a minha vida, né? Não é possível. Novamente, a gente vai ter que tentar fazer no segundo tempo. Você é louco? Eu achei que isso aqui ia ser muito mais tranquilo, velho. E lá veio o time deles. Nossa senhora gospel. É um pior que o outro, né, velho? Olha o camisa 7 vindo pra cima do teu pai aqui, ó. Já ficou na saudade. Ficou na saudade. Aqui, ó. No meio. Isso. Haaland. Você consegue, pai. Você consegue. Trouxe pra perna direita. Chutinho cruzado. Gol. Vamos. Gol. Esse foi sofrido, velho. Sofrido demais. E a gente fez a jogada logo em cima do camisa 7 que não desgrudava da gente no primeiro tempo. Dessa vez teve que desgrudar de uma maneira vexatória pra ele. Haaland de perna ruim. Agora o próximo clube do Haaland vai ser o Lédia Varsóvia lá da Polônia. Ó, o time aqui no campeonato polonês só tá perdendo pro Lédia Poznan, que disputa inclusive Champions League, Europa League e o tempo inteiro. Então o Lédia Varsóvia tá aqui no segundo colocado. E eles inclusive, mano, se eu não me engano, é o Lédia Varsóvia que fez um mosaico muito, muito da hora contra o EFA, cara. Eu posso tá enganado. Mas se eu não me engano, são eles. E olha só, rapaziada. O nível do Haaland tá realmente aumentando. Agora o nosso primeiro jogo vai ser aí contra o Besiktas na UEFA Europa League. Cara, já estamos disputando aqui campeonato continental, mesmo que seja um campeonato bem baixo nível, né? Inclusive, se você for ver que o nosso time, mano, olha só, os jogadores bastante com over aí 70 ou 68 mais no geral, né? Então vamos lá, cara. Eu estou aqui com uma boa sensação em relação ao time do Lédia Varsóvia, cara. Eu, como um descendente de polaco, eu acho que a gente vai conseguir fazer um gol rapidão aqui. Se eu não me engano, a gente não tomou nenhum gol contra nenhuma equipe. E será que a gente consegue terminar esse desafio sem tomar nenhum gol, tá ligado? Tipo, só fazendo? Mano, seria muito da hora. Ó, trabalhou aqui na frente. Bela bola. Que velocidade do Haaland! Contra o Besiktas. Ele está jogando demais. Vamos! Cinco minutos! Cinco minutos! Gigante demais! Que contra-ataque, hein, Lédia? Vamos! Bem demais, rapaziada. Bem demais. Olha só, cara. E agora sim, enfim, consegui fazer o golzinho de trivela que eu estava querendo há tanto tempo. E detalhe, eu simulei aqui o jogo e o Haaland fez um ré-trick. Olha só, três gols para a conta do homem. Nada mal. É o primeiro ré-trick aqui, cara. O próximo time que nós vamos assinar o contrato agora vai ser o Boa Vista de Portugal. Inclusive, um salve aí para os meus amigos portugueses. E olha só, tem algum torcedor do Boa Vista aí? Porque pelo que eu estou vendo aqui, cara, o Boa Vista não está muito bem na tabela, né? Décimo colocado. O que está melhor colocado aqui é o Sporting. Inclusive, eu acho que é a mesma coisa na vida real, né? O Sporting também está liderando a tabela lá no campeonato português. E olha só, Boa Vista FC, 13 pontos aí em 10 jogos. Não é um resultado lá muito bom, não, pô. O estilo de jogar aqui deles já é bem diferente, né? E o nosso time já é melhor também, tá vendo? Tudo over 70 a mais. Só tem um aqui abaixo do over 70 que a gente pode, inclusive, colocar também mais um over 72 aqui. Isso já faz com que seja mais fácil a gente receber passes, receber cobrança de escanteio e etc na gente, né? E não tudo errado. E, cara, a gente já vai ter uma pedreira logo de cara. Vamos enfrentar o Porto aqui, que é o segundo ou terceiro colocado, se eu não me engano, velho. Então, meu amigo, nesse caso aqui a gente se deu mal na questão da tabela, né? Mas tudo bem, mano. É o Haaland, ele vai conseguir fazer. Temos um pequeno problema. Eu esqueci de selecionar só o Haaland aqui, velho, nesse modo. Putz, grila. Tá bom, nesse daqui a gente vai poder roubar, tá? Só que, ó, pra compensar por, assim, dizer o fato de eu não ter selecionado só o Haaland, só vai valer gol ou de acrobacia ou gol de fora da área, fechado? Porque daí compensa o fato de eu ter esquecido de selecionar pra jogar só com ele, velho. Ó o Haaland se trombando lá tudo com o cara. Lá vem o time do Porto. Tentando um ataque. Será que eles vão conseguir chegar? Não, não, não! Ai, não acredito, velho. Justo um jogo que eu tô controlando, a gente perdeu aí a nossa meta de tentar fazer um gol antes que todos os adversários, né? Mas não faz mal, cara. Dessa vez aqui a gente tá jogando contra uma equipe muito difícil já a nível de Champions League, que é o Porto, né? Então é outro skin. Roba essa bala aí do Pepe. Roba essa bala aí do Pepe. Aê, boa! Dá pra trabalhar. Haaland por cima. Que bolão! Que bolão! Ó, gol, acrobata! Ai, 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 ai. Quase, mano. Quase que a gente já completa o nosso objetivo. Que isso? Que isso? Ele deu uma cotovelada no meu jogador? Juiz safado! Aê, Haaland. Recebeu. Dá pra tentar o chute daqui! De fora da área! Que golaço! Aos 21! Haaland é o nome dele! Meu amigo, foi um baita de um golaço, cara. E novamente, a Trivelinha fazendo total efeito aqui pra gente. Olha só, cara. Ele só dominou. E na primeira oportunidade já acertou esse chutaço. Pega lá, goleirão. Não consegue, né? Vamos lá. Simulei também esse jogo até o final. E o Haaland marcou ainda mais um gol. Porém, o time deles acabou virando, mano. Pra 3x2. E a gente perdeu a partida. Mas não importa. O que importa é fazer o gol com o Haaland. E agora, o nosso próximo desafio é a Empoli lá na Itália. E é o seguinte. Pra ficar um pouco diferente a dinâmica agora com a Empoli, eu não vou jogar o jogo e tentar fazer o gol com o Haaland. Eu vou simular pra ver quanto tempo ele leva pra fazer gol com essa equipe. E assim, o Empoli é um time que tá aqui em 14º na tabela. Não é tão bom assim, velho. Definitivamente não é um time lá muito forte aqui do italiano. Mas é o que temos pra hoje, não é mesmo? Pelo menos a nossa próxima partida vai ser aqui contra o Sassuolo, que tá em 13º, cara. Então, a molezinha pra gente. Vamos lá, então, aqui. Dia de jogo, pontapé inicial. E vamos simular aqui no Ultimate. Ó, e detalhe, rapaziada. O nosso time é tudo over 70 e poucos, tá ligado? Aí, ó, 74, 75, 77. O goleirão é over 76. E o Haaland ainda aumentou um de over, cara. Ele tá 93 agora. Brabo demais. Então, vamos ver se ele vai marcar gol aí contra o Sassuolo. Simulação rápida. E aí, ó, teve gol do Haaland, rapaziada. A gente venceu aí a partida por 3x2. É, só teve apenas um golzinho do Haaland, que foi, inclusive, aos 80, o gol da vitória. O moleque tem estrela. E assim, por enquanto, até agora, ele tá marcando gol em todas as suas estreias. Só que daqui pra frente, os três próximos clubes, definitivamente, são clubes muito melhores do que aqueles que a gente jogou até agora. Então, cara, é... o desafio também vai aumentar. E eu não sei se ele vai conseguir marcar na estreia. Tá na hora agora de a gente ir lá pro Lyon da França, cara. É um time que tem um over meia estrela melhor que o Impoli. Será que era esse o nome do time mesmo? Enfim, rapaziada, agora a gente tá aqui no campeonato francês, que eu não considero melhor que o campeonato italiano. Mas o clube, o Lyon, ele é meia estrela melhor que o nosso antigo time. Então, a gente deu aí uma evoluída. Inclusive, se liga só, cara. Over 77, 78, 76, 7, 9. Mano, é bem melhor do que o nosso antigo clube. E, cara, esse Perri aqui é o Lucas Perri que tava no Botafogo, mano. É ele, né? Ou eu tô ficando maluco? Só que pera aí, mano. Olha aqui a tabela. Pra mim, que o Lyon era um time de top 3, top 5 no máximo do francês, certo? Olha onde a gente tá, cara. Que isso, Lyon? Mano, o que que tá acontecendo com o time? Ele tá quase ali junto com os que vão cair. O Matthew Clermont e o Stadebrecht. Ele tá... velho, tem alguma coisa errada. Mas, cara, eu realmente quero testar, velho, mais uma vezinha, se o Haaland vai conseguir fazer gol simulando, velho. Vamos lá simular, então, aqui mais esse jogo e... Vitória e com gol de Haaland, velho. É, realmente ele tá marcando em todo gol de estreia. E agora chegou a hora de a gente ir pro penúltimo clube aqui da nossa lista antes do Real Madrid, cara. Dessa vez, o Chelsea será a nossa casa, cara. Estamos de volta à Premier League com o Haaland, lugar onde ele foi aí record breaker pelo Manchester City. Lembrando que o Chelsea tem aí 4 estrelas e meia, né, rapaziada? Eu não acabei colocando ele de volta no Manchester City, porque o Manchester City tem 5 estrelas, assim como o Real Madrid. E eu quis fazer uma progressão aqui, tá ligado? E é engraçado que aqui nas notícias, rapaziada, tá aqui, ó. Erling Haaland é apresentado ao Lédia Varsóvia. Haaland é apresentado ao Boa Vista. É apresentado ao Émpoli. É apresentado ao Lyon. É apresentado ao Chelsea. Mano, os caras devem ficar malucos, né, velho? E o Klan ali chegando junto com ele em todos os clubes que ele tá, né? Se liga só, rapaziada, o Chelsea tá aqui em oitavo colocado. O Aston Villa tá melhor que eles. Os Spurs tão melhor que eles. Bem melhor. Inclusive, os Spurs tão melhor que o Liverpool, cara. E o Arsenal tá decepcionando também, né? Eu imaginei que tivesse ali no top 3. Tá atrás do United e do Newcastle. A não ser que tenha rolado alguma coisa muito maluca aqui. Sei lá, velho. O Arsenal tá pipocando bonito essa temporada. E olha como tá diferente o time do Chelsea. Primeiro que essa formação não tem nada a ver. O Roy saiu do Borussia Dortmund pra vir pra cá. Cara, lá via o Caicedo, mano. Eles pagaram uma fortuna nesse Caicedo. O Oli Palmer, Gusto, Dizazi, Fofaná. É, velho. O time dos caras tá bem diferentinho. Inclusive, não deixaram nem o Mudrick. Mano, 100 milhões os caras pagaram. Cento e poucos milhões. No over 77. É uma loucura fora do comum. Enfim, vamos aí pra nossa primeira partida. Bora lá jogar contra o Crystal Palace aqui no Stamford Bridge e Clãs. Só pra quem gosta aí bastante de futebol e futebol inglês. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é um tour no Stamford Bridge. Então, se você quiser conferir, dá uma clicada no link que tá aqui na tela aparecendo pra vocês agora. Pra vocês conferirem da vez que eu fui fazer esse tour lá no Stamford Bridge. Ih, o goleirão quase aceitou. Enfim, rapaziada, esse estádio é muito da hora. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas assim, o Cristiano Ronaldo, o auge dele foi lá em 2008, né? Tipo, a época que ele tava mais apelão de todas. Inclusive, pra alguns, mais apelão até do que o Cristiano Ronaldo de 2016, 17, por aí. Ui, quase um golaço. E vocês acreditam que o Cristiano nunca marcou um gol aqui no Stamford Bridge, velho? Nem naquela época apelou na dele, nem na passagem dele recente pelo United lá em 21 e 22. Mano, o Cristiano simplesmente nunca conseguiu marcar um gol aqui no Stamford Bridge. Mais um relante! Conseguiu! Que golaço! Caraca, velho! Olha isso! No Ultimate! Olha o chute que a gente acertou de fora da área. Enquanto ainda contava uma historinha, porque... E aí, clã, também é cultura, também é curiosidade e entretenimento, obviamente. Caraca, que golaço, velho! Já fizemos em 4 minutos o que o Cristiano não fez em anos aqui na Premier League. Ele acabou ainda fazendo mais um gol aqui aos 38 minutos e foi um vareio pro Chelsea, cara. 4x1 pra cima do Crystal Palace. E chegou o tão esperado momento para madridistas. E eu acho que pro próprio Haaland, né, cara? Ele já assinou o contrato e está no Real Madrid. E, obviamente, a gente também tá lá, né, cara? Tiramos o lugar do antelote. Quem sabe assim ele pode vir pra seleção brasileira agora. Cá estamos nós, então, no time mais apelão do mundo. Haaland, Vini Jr., Rodrigo, Bellingham, Valverde e Tchouameni. E é da hora, mano, que vamos ter aqui novamente a dupla Bellingham e Haaland desde que eles saíram lá do Borussia Dortmund. Pois é, mano, muita gente nem se lembra que eles jogaram juntos lá no Borussia, cara. E não, o Borussia não ganhou nenhum título nacional com esses dois craques lá, cara. Vocês têm noção de quão absurdo é isso? E se liga só, rapaziada, o nosso primeiro jogo vai ser justamente contra o Mbappé e o PSG pela Champions League, cara. Então, bora lá. E olha só, o climinha de Champions League está de volta. O cara está de novo no topo do futebol mundial e, dessa vez, pelo Real Madrid, cara. Vamos enfrentar o PSG, então, agora. E rola, rola o Mbappé, cara. Meu Deus do céu, olha quanto craque em campo. Vinícius Jr., Mbappé, Haaland, Tchouameni, Rodrigo, Bellingham. Mano, os melhores jogadores do mundo estão jogando aqui. Vamos lá, Madri, eu não quero tomar um gol antes de fazer um, né? Se é que eu vou fazer um gol nesse jogaço. Olha lá, bela bola já. Trabalhei com o Vinícius Jr., Vinícius Jr. voltou para mim. Olha só a tabelinha que está entre os dois, só que faltou um pouco mais de destreza, né, cara? A marcação estava ali em cima. Bela bola, eu acho que foi para mim. Meu amigo que corta a luz do Haaland. Por cima, por cima. Vamos, Haaland, no chutaço. Meu Deus do céu, que golaço. Gol, Dele. O camisa 9 do Madrid, na primeira finalização, já faz um buscas contra o PSG, velho. Vamos. Caraca. Você está maluco, velho. Você está maluco. O cara é brabo demais. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Porque é muito importante para a gente bater logo a nossa meta de 1 milhão de inscritos, cara. A gente já está aí com mais de 850 mil, graças a esse engajamento que vocês estão trazendo para a gente. Então, muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo e fui!